Este preparo rápido e que resulta numa bela apresentação lança a mão da riqueza dos sabores caipiras como o requeijão, o bacon e a cachaça em combinação com o filé mignon e vocês vão ver agora o resultado Bora para a cozinha? Para este preparo vamos precisar de filé mignon requeijão de corte, bacon em tiras, azeite, manteiga, sal, pimenta do reino e uma dose de cachaça as quantidades você já sabe, estão lá na descrição do vídeo hoje eu estou usando o requeijão de corte para rechear os medalhões mas claro, você pode usar o requeijão caipira com raspa vai ficar também uma delícia e também nós temos aqui no Brasil o requeijão do sertão com sabor bem pronunciado, que também vai ficar ótimo os filés já cortados em medalhões o medalhão tem aproximadamente dois dedos de altura já está bem limpo vou começar fazendo um buraco no centro do filé então pega uma faquinha, vou pela lateral dele toma cuidado para não sair do outro lado e nem furar, nem em cima, nem na lateral vou passando essa faquinha dentro dele quero uma abertura dentro do filé faz esse processo com bastante cuidado depois de aberto, vou pegar uns pedaços de requeijão e vou colocar dentro do filé vou enfiando mesmo vá colocando os pedaços de requeijão quanto mais você colocar, mais gostoso e mais bonito vai ficar preenchi todo o espaço interno do filé com requeijão você deve ter percebido aí que ele até mudou de formato ganhou um pouco de volume, está mais bonito vou fazer com os outros pedaços para a gente continuar e ainda vou enrolar os medalhões com bacon mas a fatia de bacon não foi suficiente para fechar e eu tenho uma dica muito boa vou esticar um pouco o bacon ele fica mais fino, mais delicado e dá um acabamento melhor é só usar as costas da faquinha e ir passando ele vai esticando para esticar a tira de bacon é só pressionar com a lateral da faca e puxar ou para frente ou para o seu lado e ela vai esticando mas faça isso com cuidado para não arrebentar a tira e com bacon esticado eu consigo dar um acabamento melhor atenção, o buraco que eu coloquei o requeijão está deste lado bem tampado com bacon deste lado vou colocar nos palitos só por segurança e com todos os medalhões preparados eu posso temperar a parte exposta da carne com sal e pimenta do reino e tem que repetir do outro lado também então vou virar e da mesma forma sal e pimenta do reino está gostando deste vídeo? então inscreva-se no nosso canal curta conte para os seus amigos e clique no sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui para começar o preparo eu liguei o forno isso mesmo vou precisar dele pré-aquecido daqui a pouco ele já está a 230 graus e vou dourar os medalhões um pouco de azeite e um pouco de manteiga esta combinação perfeita dá bem mais sabor ao preparo fica mais bonito e o azeite não deixa a manteiga queimar experimente você vai gostar a mistura já aqueceu um pouco vou colocar os medalhões deixar dourar bem de um lado e virar para dourar do outro os medalhões já douraram bem de um lado já virei os três para dourar do outro lado e se você quiser pode ir regando com a mistura vai dar mais sabor ainda vai ficar mais gostoso todos os medalhões bem dourados vou levar ao forno oito minutos para mim é o tempo ideal que o medalhão deve ficar no forno que resulta numa carne bem dourada por fora e ainda rosada por dentro se você gosta do filé mais cru deixe menos tempo se você gosta dele bem passado deixe um pouco mais de tempo é melhor que seja do seu gosto os medalhões ficaram o tempo suficiente no forno já estão lindos já tirei da frigideira vou tampar com alumínio até a hora de servir e na frigideira retirei o excesso de gordura e vou deglaçar com cachaça além de retirar esse sabor do fundo que está uma delícia vai formar tipo um glaze um brilho para colocar sobre a carne glaze que não é o molho deve ser usado em pouca quantidade para dar brilho ao preparo que é exatamente o que diz o nome brilho mas o nosso também tem um saborzinho de cachaça olha que delícia no prato já coloquei uma porção da farofa de maracujá e hortelã que eu já ensinei para vocês por aqui e é o acompanhamento perfeito para o medalhão caipira vou colocar o medalhão no canto inferior esquerdo que é onde deve ficar a carne vou servir também com molho picante de goiabada que em breve eu vou ensinar para vocês e coloquei nessa jarrinha linda olha que legal vou colocar também umas folhinhas frescas de hortelã que vai dar um verdinho no prato e só na hora de servir aqueça a redução de cachaça com o fundo da frigideira e coloque sobre o medalhão para dar brilho olha que boniteza ficou lindo não é? agora é só servir prepare aí na sua casa com todos os acompanhamentos e sirva num momento especial garanto que vai fazer muito bonito e até a próxima